Mestre, como funcionam seus cursos de Supervisor Presencial e o curso de Liderança e Técnicas Operacionais? Os nossos cursos, eles não são presenciais, nossos cursos são online, você estuda no seu celular, no seu computador, a hora que for melhor para você e no final você recebe o seu certificado. Inclusive hoje você tem a oportunidade de levar esses dois cursos juntos, eu ainda vou te dar um terceiro curso, é só chamar aqui que eu mando o link promocional, tem um link exclusivo onde você se inscreve no curso de Supervisor e ganha mais dois cursos, se tiver interesse, quem tiver interesse, chama aqui e peça o seu link promocional que eu envio. É bom o mercado de trabalho em São José dos Campos, São Paulo, na nossa área? Sim, não, São José dos Campos é muito próximo ali de São Paulo, já é interior, mas é próximo de São Paulo, mas é uma região onde tem uma grande movimentação ali de empresas, circula bastante ali o dinheiro, os negócios, então é uma área boa para você poder trabalhar como vigilante. Cara, fazendo a extensão, estando com o curso vencido, ainda preciso renovar? Olha só, pela lei, você com a extensão, a empresa pode te contratar como vigilante patrimonial porque você pode fazer o serviço de vigilante patrimonial, porém a empresa não tem a obrigação, não é algo que diz lá que ela tem que ser obrigada a te aceitar. Então, fazer só a reciclagem da extensão ou fazer a extensão com o curso vencido, você está colocando em risco a empresa te contratar ou não. Bem, eu sempre digo para você dar preferência para a área de segurança patrimonial, é onde tem mais de 80% do serviço. Mais de 80% das empresas não tem o serviço de escolta armada, transporte de valores, segurança pessoal e privada. Primeiro, você tem que investir na parte de segurança patrimonial, fazer cursos de especialização é melhor para você. Passo para ser vigilante de banco, em primeiro lugar você tem que fazer o curso de vigilante, ok? Tem que fazer o curso básico de vigilante. Depois, você vai estudar ali na sua cidade, na sua região, quais as empresas de segurança que prestam serviço no banco. As empresas, elas não prestam serviço só no banco, o banco é mais um cliente delas. Então, nem sempre você vai entrar de primeira no banco, ok? Mas o que pode te ajudar? Fazer curso específico para vigilante que trabalha em banco. Por exemplo, o curso Táticas e Técnicas Bancárias. Isso vai ajudar muito você para você poder entrar nesse mercado. Primeiro que a empresa já vai olhar e ver que você tem um diferencial que os seus concorrentes não têm. E se ela tem contrato no banco, ela já vai pensar, poxa, tem contrato no banco. Porque às vezes a vaga nem é para o banco, mas ela já te vê lá. Porque você pode cobrir uma falta, umas férias, você pode ir direto para lá. Se tiver um vigilante dando problema lá, já tira ele e coloca você. Então, faça o curso Táticas e Técnicas Bancárias. Se quiser o link, chama aqui. O décimo terceiro tem que vir calculado a periculosidade. Sinop, o décimo terceiro, você vai pegar tudo que você ganhou no último ano. Você vai somar e dividir por 12. Essa divisão por 12 é o que você vai ganhar, é a sua parcela do décimo terceiro. Inclusive, eu fiz um vídeo lá no meu canal, onde eu explico como você calcular o seu décimo terceiro, suas férias, para você não tomar prejuízo da empresa. Assiste lá. A gente pode usar barba? Se sim, qual tipo? Olha, Nobre, não tem uma proibição por lei que o vigilante não possa usar barba. Isso é um problema cultural, mas eu já mostrei num vídeo lá, por que esse negócio de vigilante não poder usar barba está para acabar. Entra lá no nosso canal lá e pesquise isso. Só escreve lá na busca, vigilante barba, vigilante QAP, que você já vai ver o vídeo lá, onde eu explico que muitos vigilantes estão ganhando processo na justiça, por causa dessa proibição. Logo logo, as empresas não querem receber processo, vão acabar com essa besteira de vigilante não poder usar barba. A empresa assumiu o posto há dois meses e já está dando problema no QSJ. O que fazer? Nobre, o caminho legal, o primeiro passo seria você contatar lá, entrar em contato com o seu sindicato. E depois, se não tiver jeito, um advogado trabalhista. E no último caso ali, o cliente, né, cara? Porque o cliente vai ser participativo do seu prejuízo na justiça. Então, eu acho que o cliente também deve ser comunicado que a empresa não está pagando a vocês como deveria. Dois meses, ninguém merece ficar sem resista. Depois de demitido, a empresa tem quanto tempo para pagar o direito? Olha, de acordo com o artigo 477 da CLT, a empresa tem até 10 dias corridos para acertar com você. Quero muito fazer o curso de supervisor. Nobre, a grande oportunidade de você fazer agora é só chamar aqui, que tem a promoção, que eu vou te dar mais dois cursos para você de bônus. Isso vai te ajudar muito no seu currículo. Vai chamar a atenção das empresas para o seu currículo, porque a maioria dos seus concorrentes só tem um curso básico de vigilante e você vai sair na frente. Então, não perca essa oportunidade. Se você quer fazer o curso, porque você já viu os benefícios que você vai ter ao ter esse curso para sempre no seu currículo, não perca essa oportunidade. Quem quiser, chama aqui, que vai ganhar mais dois cursos com link exclusivo. Se comprar lá no site, vai pagar o valor normal sem bônus nenhum. Aqui no Instagram, para quem me segue, eu vou mandar para você um link promoção. Férias de três vigilantes, três meses. Tenho direito ao FGTS, tempo de trabalho? Se não, você tem o direito, possivelmente você foi demitido ali, na verdade nem é demitido, foi cancelado o contrato de experiência, que seria de 90 dias. Mas você tem direito, sim, de receber o seu fundo de garantia. Se foi dentro do prazo de experiência, você não vai ter direito ali a receber a multa recisória. E também você não recebe a chave para você dar entrada lá no seguro desemprego. Mas todos os direitos você tem. Se é décimo terceiro proporcional, se é férias proporcional, retirada do fundo de garantia, tudo isso você tem direito. Sou vigilante patrimonial 3.1, o vigilante padrão que o pessoal fala. Sendo assim, ele pergunta se ele pode trabalhar num posto de vigilante 3.2. Nobre, eu não conheço vigilante 3.1 nem 3.2, tá? Na portaria, não tem esse tipo de classificação. Acredito que isso seja algo regional de vocês aí, uma nomenclatura dada. Mas vigilante é vigilante. Se na sua carteira está assinado como vigilante, você é vigilante. Se você vai te colocar no posto 3.1, 546, isso não faz a diferença. Então, se você é vigilante e vai trabalhar num posto de outro vigilante, independente se ele é 3.1, se ele é mochiba, você pode fazer. O vigilante pode cobrir até posto de porteiro, porque o serviço é o mesmo. Se o serviço é o mesmo, você pode cobrir, não tem problema algum. Boa noite, mestre. Quando a empresa ganha a licitação para montar um posto, quais os procedimentos? Guerreiro, quando a empresa ganha a licitação, ela vai ter que fazer ali um laudo de risco patrimonial. O analista da empresa, o especialista em segurança da empresa de segurança vai ter que fazer um plano de segurança junto com a empresa que ela vai prestar o serviço para criar os procedimentos. Então, ela tem uma planilha ali onde ela aponta as necessidades de segurança, mostra tudo o que a empresa precisa e a empresa concorda ou não com aqueles procedimentos que ela vai criar. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima!